Vamos lá, pessoal! Agora nós vamos mudar a temática e falar um pouquinho a respeito de poder executivo. Mas para a gente não perder o costume, qualquer dúvida, crítica, sugestão ou elogio que você tenha, fique à vontade para entrar em contato conosco. Vejam o seguinte, ao se falar de poder executivo, nós temos uma novidade legislativa que será aplicada a partir das eleições de 2026, mas que já foi fruto de alteração constitucional por meio da Emenda Constitucional nº 111 de 2021, que alterou a data de posse do Presidente da República para o dia 5 de janeiro. Então, antes de iniciar qualquer ponto, deixe essa situação marcada no seu caderno. Inovação legislativa é algo que sempre é cobrado. Vejam o seguinte, quero passar de maneira rápida com vocês por uma temática denominada Atribuições do Presidente da República. Isso porque as atribuições do chefe do Executivo Federal estão previstas no artigo 84 da Constituição. E eu quero que você marque no seu material, com marca-texto diferenciado, o inciso 6, que trata da hipótese de decreto autônomo. Marque também o inciso 25, que trata do provimento de cargo público federal. E marque também a permissibilidade do inciso 12. Marque ele de outra cor também, concessão de indulto e comutação de penas. E você pode estar se perguntando, por que decreto autônomo, concessão de indulto, combinação de penas e a questão atinente ao provimento de cargo público federal, eu preciso marcar ou deixar sinalizado no meu material de maneira diferenciada. Por uma única razão. São três atribuições presidenciais que podem ser delegadas a três agentes públicos. Ao advogado-geral da União, ao procurador-geral da República, bem como a algum ministro de Estado. Três atribuições presidenciais delegáveis a três autoridades. Vejam o seguinte. As demais atribuições, que estão de vermelho, decretação de estado de sítio e estado de defesa e intervenção federal, declaração de guerra e celebração de paz e a prestação de contas anual ao Congresso Nacional. O que você precisa ter de atenção aqui? Deixa eu ficar na tela, porque os incisos 9 e 10 estão lá em cima. Quando nós falamos de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa, são os três institutos que compõem o sistema constitucional das crises. O que você precisa ter em mente? Ao se falar de estado de defesa e intervenção federal, tenha em mente o seguinte. O presidente pode decretar essas medidas. Essas medidas passam a produzir efeitos. O controle que é feito pelo Poder Executivo é um controle posterior, diferente no estado de sítio. No estado de sítio, para que o presidente da República possa decretá-lo, é necessário prévia autorização do Poder Legislativo. Ou seja, no estado de sítio, esse controle, esse check-in balance, esse freio e contrapeso realizado pelo Legislativo é um controle prévio. Atenção a isso. Atenção também à situação que diz respeito à declaração de guerra e à celebração de paz. Vejam o seguinte. Para o presidente da República declarar guerra e celebrar paz, de acordo com o inciso 19 do artigo 84, e também de acordo com o artigo 20, é necessário o quê? Preve autorização do Poder Legislativo. Acontece o seguinte. O Poder Legislativo pode estar em período de recesso parlamentar. Nessa época. Atenção. Porque é única e exclusivamente nessa época. Nessa época, o presidente pode declarar a guerra, pode celebrar a paz, mas é necessário o quê? Referendo posterior pelo Poder Legislativo. Atenção se essa situação ocorre em épocas de intervalos da sessão legislativa. E vejam o seguinte. Por fim, prestação de contas. Atentem-se ao fato de que nós vivemos num sistema republicano, res pública, coisa pública. O chefe do Executivo está administrando algo que não é dele, que não é meu, que não é seu, mas que é um bem coletivo. Em virtude disso, ele deve prestar contas dos seus atos de gestão, atos de governo, para o Congresso Nacional, no prazo de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa. Se o presidente não presta essas contas, entra em cena a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados, de acordo com o artigo 51 da Constituição, promove, então, a tomada compulsória das contas presidenciais. Eram esses apontamentos que eu queria trazer para vocês no que diz respeito às atribuições do presidente da República. Não se esquecendo que todo o artigo 84 deve ser lido. Avançando, vejam o seguinte. Existe situação atinente a impedimento de cargo e vacância de cargo. E para delimitar esse ponto, nós precisamos entender a diferenciação entre substituição e sucessão. Substituição ocorre quando há uma ausência temporária do cargo do chefe do Executivo Federal. Sucessão ocorre quando há uma ausência definitiva. Ou seja, presidente e vice-presidente estão impedidos de exercer as suas funções, seja por morte ou por meio de impedimento legal. Vejam o seguinte. Existe o substituto natural e os substitutos eventuais do presidente. O substituto natural do presidente da República. É claro, o vice-presidente da República. Mas não se esqueçam que em casos de ausência temporária podem ser chamados nesta ordem o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses agentes, eles são convocados em caso de ausência temporária, em caso de substituição. Mas e em caso de sucessão? Como que isso funciona? Aqui nós precisamos analisar a época em que ocorreu a sucessão. Se nos dois primeiros anos do exercício do mandato ou se nos dois últimos anos do exercício do mandato? Porque as consequências, elas são diversas. Vejam o seguinte. Se essa sucessão, essa ausência definitiva do presidente, se deu nos dois primeiros anos, o que nós teremos, então? Eleições diretas, com convocação da população para ir às urnas para escolher o seu próximo representante. Nós teremos horário político, lançamentos de candidatura. E atenção, essas eleições, obrigatoriamente, elas têm que ocorrer no prazo de 90 dias a contar da abertura da última vaga. Lá do outro, se essa sucessão, se essa vacância ocorre nos dois últimos anos, a situação já é mais delicada, já é mais urgente. Aqui nós não teremos eleições diretas. Nós teremos uma hipótese de permissibilidade de eleição indireta. Eleição indireta realizada pelo Congresso Nacional. E dentro de qual prazo? No prazo de 30 dias a contar da abertura da última vaga. Vejam o seguinte. Essas disposições, elas estão previstas na tela de você no artigo 81, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Agora, para a gente finalizar esse bloco, o que eu quero trazer para vocês aqui? Uma situação atinente à ausência do presidente e do vice do nosso país. Vejam o seguinte. Se o presidente e vice pretendem se ausentar do país, é necessário um controle desse ato por outro poder? A resposta é sim. Isso porque o artigo 83, ele dispõe que, em caso de falta temporária por lapso superior a 15 dias do nosso país, presidente ou vice, devem requerer autorização para o Congresso, sob pena de perda do cargo. É uma norma muito simples, é uma norma muito clara. Acontece o seguinte. Diversos estados da federação começaram a violar o princípio da simetria e estabelecer que a ausência de governador, de prefeito, por qualquer lapso temporal do país, gerava necessidade de autorização do poder legislativo respectivo. Essa situação está correta? Vejam o seguinte. Essa norma da Constituição Federal é uma norma de observância obrigatória. E os estados-membros não podem legislar em sentido diverso, mesmo que, com disposições previstas na Constituição Estadual ou eventual lei orgânica do município, o princípio da simetria deve ser observado. E se as normas estaduais ou municipais dispuserem de modo diverso, estarão elas maculadas pela eiva da inconstitucionalidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti